Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje um dia muito especial e eu estou muito feliz porque eu tenho novidades para vocês e coisas boas que estão acontecendo no nosso canal, graças a Deus. Copinho, roda a nova vinheta que eu quero contar para todo mundo! Música Gente, hoje é um vídeo muito especial para nós, né Robin? Muito, muito especial, Dom! Em 2020, em plena pandemia, a gente abriu o canal, né? Resolveu, hein? Loucura! Hoje a gente já está com quase 100 vídeos, né Robin? Quase 100, 97 eu acho, Dom! Com 97 vídeos, com a ajuda e a graça de Deus nós estamos aqui, né Robin? É isso aí! E a ajuda de vocês também, que sempre compartilha, curte, manda para os seus amigos, ó! Hoje é um vídeo especial porque nós vamos recapitular a primeira receita que a gente fez no canal! Eita, que legal! Assado de tiras, ó! Show de bola, né? Você lembra, Robin? Lembro, ô, se eu lembro! Primeira vez lá que não sabia nem falar, dá o like lá! Não sabia nem dar o like! Receita sensacional, uma berinjela que a gente vai fazer ali na nossa churrasqueira, também com aquele Chibi Turing! Chibi de churras, né Robin? Chibi de churras, a gente apelidou, né Douglas? Tem que comemorar mesmo que hoje começa uma nova parceria para a gente! Eu quero apresentar para vocês hoje, galera, frigorífico Argos! Show de bola, hein gente! Frigorífico é da nossa religião aqui, ele atende supermercados, açougue, o que mais, Robin? Casa de carne, casa de carne e carne de qualidade, porque aqui no nosso canal a gente só faz carne de qualidade, né Robin? É isso aí, sim! Você vai no mercado, lá tem a linha Gril, a linha Angus e a linha que a gente fazer mesmo no outro dia, que fica show de bola também! Dá uma olhadinha nessa linha Angus aqui, ó! Essa aqui é a costela que a gente vai fazer hoje, show de bola! E se eu pegar aqui essa picanha aqui que é Gril, Robin? Olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha que gordura amarelinha, show de bola! Linda, hein? Top, hein? Olha o marmoreio, cadê? Vamos ver o marmoreio! Sensacional! Ó! Olha aqui o marmoreio aqui! Robin, tá entendendo já o marmoreio já, né? Ó! E essa gordurinha aqui? Hum! É você que tá! O que mais tem ali, Edu? Não peguei! Olha! Ó! Parece uma bola de basquete! Mas olha aqui, ó! Se você tá assistindo aqui e não for inscrito no nosso canal, o que tem que fazer, Robin? Ah, tem que se inscrever, né? Apertar lá e se inscrever, né? Vamos relembrar o assado de tiras? Vamos! Eita! Aí sim, Robin! Ó! Vamos tirar aqui! Que top, hein? Olha, gente! Que espetáculo de carne! Ó! Já tomou a olhinha até saindo aqui, Robin! Olha a qualidade dessa carne! Olha a qualidade! Carne boa é o seguinte! Ela tem que ter marmore, né, Robin? Tem que ter! Olha aqui! Show da bola, né? Top! Olha os ossinhos! Esses ossinhos depois ficam pulando! Rapaz! Saltando! Vou deixar o nosso assadinho aqui de lado aqui, né, Robin? Por quê? Vamos fazer brinjela, né? A brinjela é fácil! Ó! Vamos tirar essa beirinha aqui, ó! Uma faquinha bem afiadinha, tá? Mais ou menos... Dois dedos, ó! Tá joia, Robin? Ó! Um azeitinho em cima aqui, né? Hoje eu vou com esse sal aqui, Robin! Sal da legusta, lemon pepper! Pegou nossas brinjelas aqui, Robin! Vem comigo! Um detalhe, Robin, filma aí, ó! Um, dois, três, quatro, cinco, ó! Cinco segundos de mão! Cinco segundos de mão! Já está top! Coloquei as minhas berinjelas! Agora nós vamos passar de tira, Robin! Você vê que é tudo meio que... Que paralelo ali, né? Nosso azeitinho! Pode fazer, vem quatro ali! Ah, isso aqui dá, né, Robin? Você tem fome aí! Eu estou com fome, Douglas! Você sabe, eu voltei de férias agora! Qual sal que você quer que eu use? Deixa eu ver, pera lá! Deixa eu dar um zoom lá, pessoal! Dá um zoom lá! Tem o canteiro, tem ali... Sal com churri-churri, sal de parrilha, é o tradicional! Sal pepper, que vem com pimento do reino! Ah, então eu quero sal pepper! Então vamos lá! Esse aqui é o mais pedido, gente! Está acabando, João! Vamos lá! Show de bola, hein, gente! Isso aqui, ó, é um sucesso! Vamos ver como é que está a minha berinjela aqui? Olha aqui como é que é rapidinho, Robin! Então o que a gente vai fazer? A gente vai virar ela, tá? Antes do assar de tira a gente colocar aqui, já vai virar ela, João! Deixou ela dar mais uma douradinha do outro lado? Enquanto isso, deixa ali o assar de tira, tá? Porque ela dando aquela douradinha, eu vou subir ela! Vou colocar no segundo lugar, ali, irmão! Enquanto isso, já deixa o seu comentário aí nos vídeos! Se você está gostando da receita, uma receita que você, talvez... Ah, eu tenho essa receita aqui, receita de família! Eu quero mandar para o De Churras, para o Douglas fazer! Coloca um comentário, né, Robin? Isso aí! Coloca no comentário, ou então entra em contato com a gente pelo Instagram, arroba De Churras, e manda lá no direct para a gente lá uma receita, uma sugestão, né? É, marca a gente lá, que a gente reposta, a gente comenta vocês aqui! Aí, gente, douradinho de um lado, douradinho do outro, né? Então, vamos colocar no segundo adar ali, Robin, ó! Colocar no segundo adar daqui, ó! Ô, Douglas, mas e o pessoal em casa que não tem um segundo adar na Churras, que ele faz o quê? Pode ver que ali não tem muito calor, né? Filma lá, ó! Tem pouco carbono lá, não tem? Sim! Valeu! Então, assim, você pode pegar bem o gelo e colocar para lá, bem no cantinho, entendeu? Ah, só tirar da onde está mais quente, né? Só tirar da onde está mais quente! Ó, o que eu vou fazer agora? Eu vou regar mais um pouquinho de azeite! Beleza! Vou ver só como é que está lindo, né, Robin? Acho que vem aqui, ó! É quente aqui, hein! Tem que ficar bem úmido, né? Ó! Tá vendo? Ó! E a labareta isso aqui, beleza? Ah, é o quê? Ó, cuidado, né? Ó, ficou bem úmido, tá? Show de bola! Enquanto a nossa berinjela fica pronta, nós vamos colocar lá, joga o nosso assado ali! Vamos lá! O nosso assado de tiras! Ó, Robin, show de bola, hein? Vem comigo! Bora! Então, vamos lá! Ó! Eita, Robin! Ó o cheadinho, ó o cheadinho! Não fez cheadão, não, Douglas! Beleza, ó! Escuta aqui, ó! Ó! Ah, agora sim! Tô, Robin! Pessoal de casa aí, tá sentindo o cheirinho? Covardinho, hein? Eu já falei pro Robin já que vocês vão estudar o cheiro pra galera reclamar com ele aí! Opa, coloca isso aqui dentro do que eu linda! Show de bola! Três minutinhos de cada lado, marca aí, Robin! Três minutos? Três minutinhos de cada lado! Eita, é rápido assim mesmo? Três minutinhos! Vamos virar, hein, gente! Ó, Robin! Vem aqui, grito! Você vê que é que corre! Ó! Show de bola, hein? Então é mais três minutinhos desse lado aqui, ó! Vamos virar todos! Quando você assa uma costela, sabe aquele costelão, Robin? Sim! Você sempre deixa o osso pra baixo! Sabe? Sempre deixa o osso pra baixo! E eu mostro o gringelho ali, Robin! Tá faltando uma coisa, né? O que você vai plantar agora? Queijinho! Pode ser queijo mussarela, pode ser queijo parmesão, patiadinho mesmo! Ah, eu piquei ele! Pode picar! Não tem problema, não! O melhor churrasco é de quem, Robin? Ah, é o seu, né? É isso aí, galera! Olha, puxando! Tá puxando, Robin! Então é rapidinho, gente, ó! Dá uma verificadinha aqui, ó! Tá vendo? Ó! Nossa, assadinho! Ó, como ele tá do lado, outro, mais um minutinho ali! Tá? Daqui a pouco tá prontinho! É muito rápido! Gente, ali, perfeito! Acabou! Mais um minutinho e eu vou tirar pra gente, ó! Comer, né, Robin? A come tá grande, hein? Tá grande! Olha aqui o que tá! Ó! Gente, ó, pensa! O que é isso? O que é isso, meu garoto? O que que faltou aqui, Robin? Falta o nosso molho, né? Nosso molhinho, né, gente? Molho fácil, rápido e prático! Quem quiser fazer esse molho, É só assistir o nosso vídeo que tá no canal aí, Eu vou deixar o card! Douglas ensina a fazer o nosso time de churras! Com mil inscritos, a gente ensinou, né, Robin? Mil inscritos, a gente ensinou! Pra fazer isso aqui! É muito bom! É um sucesso no seu churrasco! Pode fazer tranquilo! E você pode ver que a costelinha, ela não perdeu a suculência, Robin, ó! Filma aqui, Robin, tá vendo aqui, ó! Ó, essa aqui é a suculência da carne, então ela não pode perder essa suculência, tá vendo aqui, ó! Tá vendo? Show de bola, gente! Chegou a melhor hora, né? Bora experimentar, né? Ó, gente, que espetáculo! Então aqui, ó! Hum, acompanha comigo, Robin, ó! Show de bola, gente! Hum, esse ossinho aqui pra arruí, Robin, é top, gente! É muito top! Vamos ver como ficou aqui, Robin! Eita, olha que espetáculo de carne, gente! Perfeito! A suculência, ó! Tá vendo? É top, hein, gente! Ó, você pode cortar entre os ossos, tá? Fica top, Robin, ó! Olha, gente, que espetáculo! Olha o marmoreiro, vem aqui, Robin! Olha o marmoreiro da carne, tá vendo aqui, ó! Ó, a gordurinha no meio, ó! Ó! Show de bola! Ah, é suplementar, né, Robin! Vamos lá, ó! Ó, aqui, ó! Hum! Muito bom, né? Só que eu não esqueci da minha berinjela, Robin! Ó, aqui! Ó o queijinho! Hum! Esticando! Hum! Bom demais, ó! Hum! E o nosso vídeo de hoje, eu quero oferecer nada mais justo, Robin, que o nosso novo apoiador, frigorífico Argus! e também pra você, que esteve até agora conosco! Um abraço pra vocês! Deus abençoe! E até o próximo vídeo, Robin! Ó aqui, ó! Vem aqui, vem aqui, vem aqui, ó! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma